Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Charles e Ronaldo Coutinho, que já tem os vídeos de agora de manhã cedo, nordeste padrão é o ninho, chuva abaixo normal e aqui no sul, onde tem chuva excessiva num canto e pouca chuva no outro. E os nossos canais parceiros, dentre eles o Tempo Dinheiro. Vamos ver aqui, onde é que está o mouse? Está aqui o mouse. Tinha fugido. O pessoal pode nos ajudar também entrando no YouTube, no Ronaldo Coutinho, tem aqui no Valeu, ou então aqui o Pix, onde o pessoal pode dar qualquer valor uma vez por mês, está de excelente tamanho. Muito obrigado. E o nosso patrocinador, a Segna, que seu GPS agrícola é uma importante ferramenta, pode ser comprada com desconto, avisando que vira propaganda aqui no canal. Segna, catarinense de atuação na América Latina. Propaganda. Vocês já ouviram falar do Segna GPS agrícola? Olha esse aqui, totalmente nacional. Ele tem a maior tela do mercado. Esse aqui você não precisa pagar para atualizar. Comprou, já é seu. Você não precisa pagar para ficar atualizando. Então, segue nesse aqui. O único brasileiro assistência técnica aqui no Brasil. E vamos ver aqui como é que está aí na imagem do radar. Temos aqui áreas de chuva pegando aqui, entre Santa Catarina e Paraná. Deu alguma coisinha aqui na capital. Tem chuva também aqui, a norte e noroeste de Minas Gerais, de BH, até com algumas pancadas aqui. Santa Fé de Minas, Vaz da Palma, Pato de Minas, aqui na região já do café, Paracatu. Enfim, está começando. Isso que está cedo, né? Pega ali Brasília também, alguma coisinha. Lá para cima, nada aqui. E aqui, alguma chuva aqui no extremo oeste do Acre. Pancadas fortes nessa região. Na imagem do satélite, vamos ver aqui. Vamos diminuir. Dá um F5. Aqui estamos à frente fria associada à baixa pressão. E aqui, neblosidade em toda essa faixa do litoral. Por isso que está aqui, desde a região de Salvador para baixo. Ela está ao sul de Salvador. Está se aproximando. Para baixo tem instabilidade. E aqui o ar frio dominando, jogando umidade e ressaca no litoral do sudeste e sul. Falando em ressaca, vamos ver se a gente pega aqui. Aqui o rincão. Ah, que pena. Saiu bem na hora. Então vamos ver aqui. Aqui no nosso litoral, aqui o Morro das Pedras. As ondas estão bem grandes. Tem chuva, garoa, período de melhora, sol, nuvens e chuva na capital. Aqui dá para ver melhor. Olha o Florianópolis. Está com chuva agora aqui. Tem sol num canto, tem chuva no outro. E na imagem do radar do Cimepar, nós temos o quê? Aqui, áreas de chuva aqui no norte de Santa Catarina. Alguma coisinha aqui ao sul de Campo Mourão. Tinha alguma coisinha aqui também na parte sul do Mato Grosso do Sul. Mas já está se desmanchando. Então vamos aqui agora para a previsão mesmo. Nós temos o quê? Chuvas aqui na parte oeste do Amazonas. O Acre, onde está tendo aquelas pancadas que vocês viram lá na imagem do radar também. Aqui nessa região. Então começa a ter mais chuva aqui na metade oeste do Amazonas. Na metade leste, pouco nenhuma chuva, incluindo Manaus. Se tiver pancadas bem isoladas. Roraima, boa parte sem chuva, incluindo a capital. Boa parte do Pará sem chuva. Um pouquinho mais aqui na parte sul e sudoeste. Pouco nenhuma chuva no Amapá. Aqui no Nordeste, praticamente quase toda a região com pouca chuva. Essas áreas de cinza aqui entre o Ceará, Piauí e Maranhão, até pode ter alguma chuvinha isolada. Pegando São Luís, pegando aqui a região de Fortaleza, o litoral do Piauí. Mas grande parte dessa área aqui, tempo seco. Sul do Maranhão também. Tem algumas pancadas isoladas, bem isoladas aqui no Tocantins, só na parte mais ao sul, próximo a Goiás. O extremo sudoeste e oeste da Bahia também, com pancadas bem isoladas de chuva. A divisa com Minas Gerais. E principalmente aqui, o extremo sul da Bahia, pode ter alguma chuva também. De Salvador para baixo, a frente fria está mais ou menos nessa posição aqui hoje. Vai se deslocar nesse sentido, depois ir para o oceano. E traz alguma estabilidade entre Salvador e o sul do estado, pegando a região de Vitória e em cima da Chapada. Mas grande parte da Bahia, tempo seco. Essa parte mais proeminente aqui do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Acealba, que é Lagos e Sergipe, nós vamos ter o quê? Alguma chuva isolada entre o Natal, João Pessoa, Recife e talvez Maceió. Só nuvens e pancadas de chuva. Não todos os dias. Pode ser mais nuvens do que chuva, mas pelo menos está indicando alguma chance nessa área. Grande perto dessa parte do Brasil aqui, é mais tempo seco. Quando a gente vem aqui para Rondônia, já tem chuva em todo o estado. Praticamente quase todos os dias. Também aqui no Mato Grosso, boa parte dele, tanto nessa sexta, sábado, domingo, segunda, preferencialmente à tarde e noite. Vê que a parte aqui do sudoeste em direção, desde a divisa com Rondônia, fronteira com a Bolívia, até a divisa com Goiás, passando ao norte de Cuiabá, pega, deve pegar ali Cáceres, abaixo de Sorriso, de Sinop, Tangará da Serra, toda essa região aqui, Rondonópolis, vai ter pancadas de chuva. Nas outras áreas também pode ter, mas mais isolado. O importante é que a chuva está voltando para essa área centro do Brasil, facilitando a retomada do plantio com mais segurança. O sul do Tocantins, Goiás também, principalmente da altura de Brasília Goiana para baixo, todo o centro-sul, sudoeste Goiás, pancadas de chuva, a área do Café Goiano, Minas Gerais, toda Minas Gerais com pancadas de chuva, pega o Triângulo Mineiro, o sul de Minas, a Mata Mineira, toda a região. Tirando só o extremo norte de Minas, aqui ainda tem chuva bem irregular. Dentro dessa área aqui, não se descarta aqueles temporais com graniz e vento, como já vem acontecendo. Ontem, teve locais lá do Café de Minas, chuvas até fortes. Teve locais que num dia choveu, que ele estava colocando para 15 dias. Então, isso acontece. Aqui é uma estimativa média da chuva. Aqui, por exemplo, vamos dizer que aqui esteja indicando 30, 40 milímetros em 5 dias. Pode muito bem hoje chover 40 milímetros numa fazenda e continuar chovendo nos outros dias e fechar os 5 dias com 100 milímetros. Outra fazenda pode fechar com 20, outra pode fechar com 5, outra pode fechar com 30. Mas na média, de maneira geral, vamos ter boa chuva em grande parte de Minas, de hoje até terça, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, principalmente a área serrana. Essa região aqui, que pega também a região de BH, pode pegar chuva forte nesses 5 dias. São Paulo também, boa chuva no estado de São Paulo, que está seco. Agora começa todo o norte, nordeste, centro-norte, São Paulo, litoral, capital paulista. Só o extremo oeste aqui, que faz divisa com Paraná, é que tem pouca chuva, o norte do Paraná, noroeste do Paraná, ainda está começando a aparecer a chuva. É mal distribuída, assim como o Mato Grosso também. Tu vê que o norte e leste do Mato Grosso, a chuva é melhor, junto aqui com o sudoeste de Goiás e o sul do Mato Grosso. Essa parte aqui, o noroeste e o oeste do Mato Grosso do Sul, pegando ali a região do Campo Grande, em direção a Conumbá, toda essa região aqui, pouca chuva. O sul também não é muita chuva, assim como o norte, noroeste e o oeste do Paraná. Tem chuva nessa área? Tem, mas é bem irregular. Já no centro-sul e leste e nordeste do Paraná, muita chuva. Já está tendo hoje aqui também em Santa Catarina, o oeste e alguma chuvinha. Vindo aqui para os países vizinhos, nós temos alguma chuva avançando em Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, Corrientes também, sul do Paraguai, é sudeste ali do sudeste e sul do Tchaco. E o Rio Grande do Sul, aqui a parte norte do Rio Grande do Sul, metade norte, tem pancadas de chuva. Tem pouca chuva, finalmente, nesses próximos cinco dias, na metade sul do Rio Grande do Sul, Fronteira, Curuguai. Não quer dizer que não tenha muita chuva aqui, pode ter ponto, acho que chuva forte. Mas aqui, boa parte dessa chuva, alguma coisinha pode vir hoje, no final do dia à noite, mas boa parte, isso aqui vai ser no sábado, madrugada, amanhecer de domingo. Domingo à tarde, segunda e terça, tempo bom no Rio Grande do Sul. Aqui vai ter uma estiagem severa, de cinco, sete dias, em que pode ter pouca chuva. É, pelo menos alguma coisa, né? Santa Catarina tem chuva significativa aqui, ó. Entre o Planalto Norte, Vale Itajaí, Grande Florianato, Litoral Norte, aqui partes do oeste, meio-oeste e centro-estado, pode ter um bom volume de chuva. Uma boa parte vem entre hoje, amanhã e madrugada de segunda. O Vale Itajaí tem que ficar bem atento, porque pode ter chuva volumosa nesse período. Como os rios estão todos cheios, tem que ficar bastante atento. No oeste, a chuva é mais irregular. Alguma coisa hoje, no sábado e madrugada, amanhã e domingo. Depois melhora. Aqui na Serra e sul do estado também, principalmente amanhã e madrugada de domingo. Mesma coisa no Paraná. Quando chega aqui os 15 dias, olha como aumenta bem a chuva. Boa parte do Amazonas, boa chuva, metade aqui do estado pro oeste, chuva. No Acre, Rondônia, a chuva se espalha pelo Mato Grosso, melhora no sul do Pará, melhora bastante em Roraima, provavelmente ali do dia 4, 5 pra frente. Alguma chuvinha aqui no norte do Amapá. No Pará ainda é pouca chuva na metade norte, mas na parte sul. Tocantins também melhora a chuva, não é o ideal, mas começa a entrar umidade. Começa a ter alguma chuva no centro-sul e oeste do Maranhão, centro-oeste do Piauí, oeste da Bahia, extremo sudoeste da Bahia também aqui, com chuva. Toda a divisa com Minas, o sul da Bahia também. Grande parte da Bahia ainda tem mais tempo seco, mas aparece alguma chuva até na região do Iricei. No Piauí, grande parte do Piauí tem tempo seco, metade norte do Maranhão tem tempo seco. Ceará, as chuvas que tiveram são chuvas perdidas, mas ajuda um pouquinho, mas a maior parte é seco. Rio Grande do Norte, só que entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, em direção ao Salvador. Essa parte leste tem algumas pancadas de chuva, principalmente aqui, entre Paraíba, Pernambuco e Alagoas, onde pode ter algumas pancadas mais fortes, pontuais, nesses 15 dias. E aqui, grande parte do Nordeste, bem pouca chuva, o que é normal nessa época do ano. Aqui é que começa a melhorar nesse período aqui. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul melhora bem depois do dia 4 para frente. São Paulo, muita chuva, São Paulo, Tiriano Mineiro, Centro-Sul de Goiás, quase toda Minas Gerais. Melhora a chuva no Norte de Minas, Espírito Santo, bastante chuva no Rio, mas aqui, essa área marrom tem que ter bastante atenção. Tu vê que pega metade sul de São Paulo, sul do estado, a capital e o sul de Minas Gerais, boa parte do Paraná, Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul. Poderemos ter problemas com excesso de chuva na nossa região, trazendo aí problemas para o Vale do Itajaí, para talvez o Vale do Ribeiro aqui também. Então, bastante atenção nessa área marrom, porque pode ter transtornos nos próximos 10 a 15 dias. O Rio Grande do Sul, a metade norte, continua com muita chuva, continua atrapalhando colheita, tratamento, plantio, mexendo no solo, o que for. Aqui nessa parte aqui do Rio Grande do Sul, tem chuva, mas abaixo do normal. O Uruguai avança a chuva aqui na direção de Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, Corrientes, o Chaco, a Formosa, o Paraguai também melhora bastante a chuva. Então, vai dar uma melhorada boa nesse período. Vamos ver aqui, nessa parte aqui agora das anomalias. De 28 a 8, tem chuva abaixo do normal aqui no Amazonas e bastante chuva aqui nessa parte do Sudeste, entre o Norte do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, Goiás, Leste e Sul do Mato Grosso do Sul e Sudeste do Mato Grosso. Essa área verde aqui, a chuva fica bem acima do padrão. No Nordeste, dentro do padrão que é pouca chuva, abaixo da média no litoral e aqui abaixo do normal que é ruim, assim como também essa parte da Argentina. Mas o destaque mesmo é que é chuva excessiva no Sul e Sudeste, tirando essa parte do Rio Grande do Sul que é bem-vindo. Quando chega ali do dia 4 ao dia 13, continua seco aqui no Norte do Brasil e bastante umidade aqui. Aqui, começa a descer um pouco mais aqui no Rio Grande do Sul, vai aos poucos voltando a chover com frequência aqui, ainda um pouquinho abaixo, diminui a anomalia negativa na Argentina, a chuva vai começar a avançar para cá e excesso de chuva nessa região. O pessoal aqui de Minas estava reclamando da falta de chuva, daqui a uns 4, 5, 6 dias vão começar a pedir quando é que para de chover. São Paulo, bastante situação, muita água, Paraná, Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul. Muita atenção nas bacias hidrográficas aqui nas áreas sujeitas a alagamento, deslizamento, que poderemos ter problemas nesse sentido com o excesso de chuva. Do Norte do Rio Grande do Sul até o Sul de Minas. Nas outras áreas também chuva acima do padrão. Vai ajudar no plantio do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, alguma coisinha no Tocantins, Minas, e aqui no Sul continua atrapalhando. É o excesso de umidade. Quando chega aqui na temperatura, aquele calorão forte saiu. Ainda faz calor no Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Sertão da Paraíba, Oeste da Bahia, Tocantins, Norte do Brasil, toda essa região aqui mais escura do mapa, a grosso modo 34, 38 graus, pontuais de 40 aqui no Piauí, Maranhão, Tocantins na parte Sul, e algum pontual aqui no Amazonas. Nessa parte aqui, calor também de 33 a 37 graus, fresquinho nessa faixa do litoral aqui. Refresca no Rio, em Vitória, no leste de Minas, BH, São Paulo dá um alívio no calor, fica friozinho aqui no Sul, Rio Grande do Sul fresquinho, Santa Catarina fresquinho, aqui na Serra, por exemplo, não passa muito de 16, 19 graus, ficando mais quente no oeste de Santa Catarina. Norte do Paraná ainda faz calor, todo o Norte, Oeste, São Paulo, Leste, Mato Grosso do Sul e Campo Grande, toda essa região aqui de 34 a 37 graus, ainda faz calor na área do Café, Serrado, Mineiro, Goiano, mas bem menos, mais dentro do padrão. E aqui no Sul do Brasil, Sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mais para agradável, assim como é o Uruguai e essa parte da Argentina. Até o Paraguai, que é muito quente nessa época do ano, fica menos quente. Quando chega aqui no domingo, nós temos calorzão aqui no leste do Amazonas, Pará, Roraima, Mapá, essa região aqui pode chegar até 40 graus, que não é comum. Essa área aqui faz muito calor, pegando Manaus, Belém, Macapá e Boa Vista, todo aqui o leste do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, então dá um reforço de ar quente nessa região aqui do Brasil, pegando Amazonas, Pará, Roraima, Mapá, Norte e Nordeste do Mato Grosso, Tocantins, Noroeste do Goiás, Oeste da Bahia, Maranhão, Piauí, partes do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, um pedacinho de Pernambuco e um pedacinho da Bahia. Mas é aqui, nesse canto aqui, onde passa dos 40 pontualmente, e pode passar dos 40 aqui. Esse aqui talvez seja até uma marca histórica, porque não é comum chegar ou passar de 38, 40 nessa região. Nessas outras áreas aqui, o calor está presente, mas diminui. No oeste da Amazônia também. Aqui no sudoeste da Amazônia, Acre, calor normal, 29, 33 graus, abafado. Aqui em São Paulo, diminui o calor em relação ao sábado. Olha aqui, olha a diferença aqui, dá uma queda, diminui o calor por causa da chuva. Aqui no sul de Minas também, a área do café também diminui o calor. No noroeste de Minas ainda é bastante quente, reduz no Espírito Santo. Um 28, 30, talvez no Rio de Janeiro, o padrão do rio está fresquinho, São Paulo também. E friozinho aqui no sul, ó. Aqui vai fazer frio, vai entrar uma frente fria, ela passa entre sábado e domingo, entre o vento sul, o ar frio, vai ter um vento sul forte aqui, ó, trazendo ruim para a navegação, ressaca. E frio aqui na Serra, 14, 17 graus a máxima. No litoral da capital, Floripa até Porto Alegre, toda essa região aqui, de 17 a 20 graus de máxima. Bem friozinho. Mais quente aqui no norte do estado e no oeste, mas dá uma queda na temperatura, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, agradável, calorzinho aqui na Argentina, nada demais. Quando a gente vê as mínimas, temos aqui, ó, que noite sufou, nem peguei lá porque lá não muda nada. É noite quente de 22 a 27 graus. Calor aqui, ó, olha só a madrugada quente no Tocantins, Mato Grosso, Goiás, sul do Mato Grosso, norte e leste do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, extremo norte de São Paulo. Isso aqui, ó, isso aqui não é máximo, isso aqui é mínimas de 24 a 29 graus. Aqui sim, ó, aqui esfria no Rio Grande do Sul, frio aqui na Argentina, ó, abaixo de zero na província de Buenos Aires, com geada, alguma geada no centro do Uruguai. Aqui no Rio Grande do Sul a mínima vai ser à noite, isso aqui é de manhã. De manhã já é entre 7 e 12 graus, aqui entre 8 e 10 aqui no sábado, e à noite vai esfriando aqui, vai entrando o ar mais frio nessa região. Mas vai fazer um friozinho aqui no Sul, sul do Paraguai, norte da Argentina, toda essa região com ar frio começando a dominar. Mas numa madrugada fresquinha no centro, sul e leste de São Paulo, de Paraná, sul de São Paulo, leste de São Paulo, sul de Minas, Serra do Rio, Serra do Espírito Santo, toda essa região aqui, ó, vai ter uma madrugada fria, variando em média de 10 a 15 nas áreas mais frias, 15 a 18 nas outras áreas. A capital do Rio, em torno de 15, 17 graus em alguns pontos, São Paulo 12, 14, Vitória 18, 21, BH uns 16, 18, em cima da Chapada também, olha aqui, ó, nessa parte da Bahia, abaixo de 20, interior do Alagoas, sertão de Pernambuco, o interior do Alagoas e Sergipe, toda essa região aqui, ó, vários locais entre 15 e 20 graus de mínima. Já pra cá, um bafão medonho. Palmas quente, Cuiabá quente, Campo Grande quente, até Brasília e Goiânia, pode ficar acima de 20 graus a mínima, que é quente pro padrão. Capitais com frio BH, refresco em Vitória, fresquinho no Rio, frio em São Paulo, frio em Curitiba, fresquinho em Floripa, 15, 17 graus, Porto Alegre também, e frio aqui na Campanha, e aqui na Argentina. Quando chega no domingo, o frio avança aqui no Rio Grande do Sul, pode ter geada aqui na região de Bagé, Pinheiro Machado, aqui amanhece frio, mas o frio aqui também vai ser à noite. À noite, toda essa região aqui vai estar abaixo de 10 graus. Aqui na Serra Catarinense, entre 4 e 7 graus, no final da noite de domingo. Aqui friozinho, esfria também na Argentina, geada aqui na província de Buenos Aires, até negativo, geada em áreas aqui do Uruguai, e aqui na região do Bagé, no Rio Grande do Sul. Aqui o frio chega principalmente à noite. Aqui no Caxias também vai ser uma tarde, um domingo frio, na Serra, no litoral sul também frio, mais frio ainda à noite. Aqui uma madrugada bem fresquinha, tu vê que vem desde Pernambuco, partes da Bahia, aqui nordeste, leste e sul de Minas, Serra do Espírito Santo, do Rio, sul e litoral de São Paulo, sul e leste de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Toda essa região aqui, grande parte fica entre 12 e 17 graus. Alguns pontos 18, 20, alguns pontos 10, 12, mais frio na Serra da Mantiqueira, mais frio aqui em Santa Catarina e principalmente Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Nessa outra área aqui, o bafão de sempre. E a projeção está indicando o quê? De final de setembro à primeira semana de outubro, abaixo do normal no Rio Grande do Sul, Uruguai e Santa Catarina, de normal a quente no norte, Paraná, Mato Grosso do Sul, quente nessa região, dá um refresco aqui, por causa da entrada do ar frio, e quando chega de 6 a 11, todo o centro-sul fica abaixo do normal, começa a esquentar na Argentina. E aqui diminui o calor, ficando mais para o nordeste. Então vamos ter muita oscilação nesse mês de outubro. Momentos de frio, momentos de calor, ainda tem risco de geada tardia nas áreas mais altas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pode afetar alguma coisa de fruta, alguma coisa de cultura que foi plantada mais cedo. O excesso de chuva atrapalha muito o trigo, o pessoal da colheita, tratamento, doença. Não está muito fácil para o agricultor, não. O granizo deve aparecer, poderemos ter algumas trovadas com granizo entre hoje, amanhã e menor chance domingo, e principalmente na frente fria, que vai passar na quarta-feira, onde está indicando muita chuva, chuva forte, com risco de tempo severo nos três estados do sul, entre quarta e madrugada de quinta. E muita chuva também. Isso pode ter preocupação para o Vale do Itajaí no final da próxima semana. Mês de outubro, pelo visto, não vai ser dos mais calminhos, não. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, e os nossos canais de parceiro, dentre eles o Tempo e Dinheiro. Na Climaterra ou não? Um coutinho. Tchau.